Música O preparo dos pilotos foi em Balneário Major Lucena, na cidade de Trisidela do Vale. Todos que estavam observando a preparação puderam ouvir o ronco dos motores. Tudo isso para percorrerem 30 quilômetros na trilha de lama. Enquanto se aqueciam, alguns faziam suas manobras para o público e o público registrava tudo. Mas antes da largada, os ajustes nos veículos e nos equipamentos de segurança foi essencial para seguir viagem. É sempre bom, segurança em primeiro lugar. Eu não aconselho ninguém a participar do evento, da trilha, sem estar extremamente equipado. A moto dá o prego, mas a gente dá um jeito, a gente puxa os amigos. Dentro da trilha todo mundo é irmão, todo mundo é amigo. Alguns que não puderam participar do rali ficaram de olho nos pilotos, se preparando para a trilha. Já outro mostra que tamanho não é documento. Mesmo não podendo participar, mas sempre está presente. Por aqui, a adrenalina e a aventura correm nas veias, de pai para filho. Você gosta de andar de moto? Desde quando você anda? Muito tempo? No rali Vale da Lama, até o padre deixou a missa e compareceu para abençoar e dar a largada às trilhas. A trilha lembra a nossa vida. Nós temos que trilhar no bem, na paz, no amor, sem álcool, sem droga. Nas trilhas, a união também faz a força. Infelizmente, nos primeiros obstáculos, alguns ficaram pelo caminho. Após 15 quilômetros percorrido, uma parada para o lanche, com direito a teste de glicemia e muita comida. Logo, a minha diabetes todo o tempo é muito alta. Aí é bom a gente dar uma parada para conferir, para saber como é que ela está, a saúde, né? É importante, mas é importante. Os quilombolas de Santa Maria nunca viram esse movimento e se sentiram prestigiados de poder estar na porta sentados e ver as motos passarem. O movimento foi aprovado pela lavradora. E seria bom que passasse mais vezes assim, né? A gente nunca nem tinha visto assim, a gente sempre sabe o que acontece, mas nunca tinha passado por aqui. E na chegada, podemos perceber que o lamaçal foi grande. Veja como ficaram as motos. Mas no final, o resultado foram para todos. E todos saíram campeões. E aí Boa noite! Boa noite!